Bom, pessoal, tô aqui lavando roupa aqui embaixo e aproveitei pra falar uma coisinha sobre o vídeo que eu vou colocar agora pra vocês, né? Que foi um vídeo bem descontraído com a Alice, fazendo bolinho de chuva, a gente conversando, brincando e a gente falou sobre o coronavírus. Eu até falei que eu tava com a garganta framada, né? Um pouco. Hoje eu ainda tô sentindo a garganta ardendo e um pouquinho de tosse, mas eu acho que não é nada sério, né? A gente tá aqui em casa, eu tô sem curso, a Alice tá sem aula, então é o que todo brasileiro, né? Quem pode tá fazendo é ficar em casa e quando for em local público, igual hoje eu fui na padaria, era procurar não ficar tocando em nada, desenfetar as mãos. Sábado, quando eu fui no shopping, eu vi muita gente, sim, segurando muito em corrimão, na escada rolante, essas coisas assim. Eu evitei ao máximo de ficar, né, tocando nessas coisas assim e, né, pra quem não tem como não deixar de sair, quando sair, gente, chegar em casa antes de, né, te pegar no filho, de cumprimentar as pessoas, lavar as mãos, passar o álcool em gel, né? E evitar de ficar visitando as pessoas de idade, pessoas que estão passando por processo de quimioterapia, pessoas com, né, HIV, essas coisas assim, que tem a imunidade já baixa, pra não tá contaminando. Então, eu vou colocar o vídeo aí pra vocês, tá? É só um esclarecimento aí, porque a Alice não me deixou falar muito no vídeo, assim, né, ela ficou interrompendo, então, é só pra dar uma esclarecida aí pra vocês mesmo, fazer o papel, né, como a gente influenciador digital, a gente tem que passar também pras pessoas, né, dicas também de como se prevenir dessa pandemia que tá tendo e que pra gente, né, ou pra uma pessoa mais jovem, talvez não seja tão sério, né, porque a pessoa contrair vai ser só uma gripe, mas a gente pode contaminar pessoas que têm um problema com a imunidade e isso pode ser sério levar à morte, tá bom? Então fica com o vídeo aí. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, peraí só um minuto, eu vou que eu vou lavar minha mão. Vai lá, lavar sua mão. Gente, hoje, nem sei que dia que é hoje, assim, segunda-feira, estamos fazendo bolinha de chuva, já tá a massa aqui pronta, acho que todo mundo sabe fazer bolinha de chuva, né, gente? Tá escurinho assim, porque eu coloco a canela dentro e tá eu e a Alissa fazendo aqui o bolinho de chuva. Tô cheia de farinha, tomou farinha em mim e eu coloquei ali um ovo, farinha de trigo, açúcar, um pouquinho de fermento e leite. Mas, ó, gente, foi eu que me enfeitei essa ideia. A Alissa tá mexendo aqui o bolinho, eu vou colocar a gordura aqui. Ai, ainda, tá muito difícil. Tá pesado pra mexer? Tá pesado? Tá muito pesado. Gente! Ah, conta pro pessoal como é que tá o coronavírus. Ó, gente, é a moda de esquina do coronavírus. O que tem que fazer pra não pegar coronavírus? Lavar as mãos? É. E não ficar num lugar que tem muita gente, né? Não, não fica bem. Mas não pode poder. Gente, vou pôr a gordura pra esquentar aqui. A gordura aqui, que eu fritei bolinho nela, vou usar a Alissa. A vasilhinha minha aqui é antiga, que eu uso ela já faz anos, quer dizer, ela desde quando eu casei, né? Então, já tem 22 anos que eu uso ela, tá bem pretinha, eu vou até comprar outra. Porque eu gosto que ela é fininha, então as coisas fritam bem, né? A gordura esquenta bem rápido. Pera aí, amor, deixa eu pegar o óleo aqui. Hoje, gente, eu tava até com medo, sabe? Porque ontem eu fui na igreja, né? E tudo, tinha aglomeração de pessoas, né? Mas foi uma benção, graças a Deus. Eu fiquei até com medo de ter pego, porque eu tô cheio de farinha, gente. De ter esse negócio de coronavírus, também. Não, mas eu vou ficar toda suja também, né? Porque eu já tô toda suja, tipo petô solar. Tipo petô, protetor! Deixa eu falar pro pessoal. Aí, como foi hoje, gente, eu levantei com a garganta um pouco ardendo, com dor de cabeça. Falei assim, ai, meu Deus do céu, não é possível, né? Ai, 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 minha mãe, ela é muito baboseira. O que você faz pra ficar com dor de cabeça e minha? Eu tô com dor de cabeça? É quase na minha garganta. Pessoal, então eu vou... Agora a gente vai fritar, isso já mexeu. Vou guardar a farinha. Eu uso duas mulheres pra eu poder colocar ali no... Isso, isso, isso é muito difícil de misturar. Tá quente, gente? Pera aí. Até grunda. Pera aí, porque a mamãe vai colocar mais óleo. Meu Deus, que tantão de óleo. Como eu sempre coloco a tantão de óleo. Deixa eu acender a outra luz aqui pra ficar mais fácil. É, pra ficar mais fácil, né? Por quê? Porque vocês veem que a gente lá... Eu vou chegar a câmera com a petônia de fogão, vou mostrar pra vocês como é que eu frito. Eu coloco a canela já na massa, gente. Tem gente que coloca a canela bem que eu faço com açúcar, mas eu acho que fica muito doce. Eu não gosto de coisa muito doce. Para de passar o dedo, um bolinho. Não, eu tô aqui, né? Enquanto o seu gordura esquenta, eu vou preparar o prato com papel toalha, né? Eu resolvi gravar esse vídeo à tarde agora. Vocês precisam ver a minha rotina. Eu não mandei a Alice pra escola, porque o resto da semana não vai ter aula. E por causa do coronavírus, então eu nem fui no curso também. Por causa do eu estar com a garganta ardendo, né? Falei assim, ah não, vai que, né? Deus que bebe igual a seja um sintoma disso, né? Melhor ficar quietinha em casa. É um que nojo, gente. É um que nojo, gente. Um que nojo, gente, tem nojo, gente. Aí eu tenho uma ideia de fazer bolinho de chuva. Aí eu fico com o filho da mamãe fazendo carinho, aí eu peço bolinho de chuva. Ah, então você tá fazendo carinho que você queria bolinho de chuva? Não. Terceira. Que? Eu tô sumindo, mas tem bolinho de chuva. Ah, eu amo você. Ela gosta muito de chuva. É porque tá muito simples. Eu vou colocar a cara do lado de lá pra mostrar pra vocês como é que eu vou fritar no bolinho. Eu vou voltar a te comer. Meu Deus, tá muito longe. Até não consigo ver na cara direito. Não? É porque eu acho que eu não consigo ver a visão de longe com isso. Eu acho. Gente, o filho, eu coloquei um espelho de ontem pra ele. Eu não vou nem colocar agora. Não preciso ver como essa piada. Pera aí. Agora o homem vai fritar. Você não pode ficar aqui perto, não. Você não pode ficar daí, ó. Aqui, não. Eu coloquei pra ele. Gente, eu fiz a mão. Eu nem limpei fogão, mãe. Ele achou que no espelho ele era um outro calopsita, né? A namorada dele. Eu acho que ele ficou dando um beijinho. Eu vou colocar um pedacinho pra vocês. Tá vendo o sonhamento, né? Como é que ele faz? Olha lá. Ele tá abrindo. Não deixa eu gravar vídeo, né, Bíblia? É que eu tô ensinando pra ele. Eu já falei pra você. Eu vou ficar a mão, por favor. A gente tá fazendo vídeo aqui. Eu pego assim, gente. Pouquinha. E vou colocando as bolinhas dentro da gordura. De uma colher pra outra. Oi, gente. Ainda não aprendi a comer. Essa questão do coronavírus, gente. Sábado eu fui ao shopping, né? Tava bem cheio lá. Muito cheio. Nossa, é mesmo. Olha o que eu tô pensando. Olha o que eu tô pensando. Eu fui ao shopping. Sábado. E, né, aglomeração de pessoas. Ai, meu Deus. Deus que me livre. Tipo, pega fogo. Olha o que é isso. Deus que me livre, Senhor. Mas é porque eu fui lá um pouquinho, né? Fui passear um pouquinho. Ah, que nem levou. Só pra facasse do seu pai. Eu não. Eu tô chorando. Mas eu acho que aqui em Valorizante não teve carros de corona, né? Eu acho que não. O coronavírus? Aí eu vou deixando fritar, gente. Depois ele mesmo vai virando. Deixa eu pegar lá uma espumadeira. Você vai falar de madeira? Espumadeira. Espumadeira? Vou pegar o negócio. E, gente, vou tentar colocar comida para as galinhas. O resto de comida aqui que sobrou, que eu vou lavar essas vasilhas, né? Ah, eu quero isso. Quer raspar? Ah, quer raspar o negócio? O Pio não para. Faz mais, por favor. Vou fazer. Então, pera aí. Deixa o mamãe conversar com o pessoal. Ô, Pio! É a Liz conversando e o Pio gritando. Não tem jeito. Ô, Pio, por favor, Pio! Deixa a mamãe gravar. Eu tô rindo. Tá aqui, gente. Tá aqui. Esse piracento. Ah, mamãe, deixa eu pegar ele uma vez? Não, você tá perto do fogão. Aqui, teve gente que perguntou, falou assim, o Pio não tinha morrido? Gente, o Pio que morreu, que eu fiz esse querer, talvez, ele era todo amarelinho. E esse aqui não. Esse aqui é mais bocheiro, sabe? Esse aqui é mais bocheiro. Porque ele pia. É, gente, ele tem uma bolinha na bochecha. Ele tem. Ele tem blush. Ele tem blush na bochecha. Ele tem blush. Tem blush. Tem blush. Ai, 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 ai. Que beijo é esse, gente? Que beijo é esse? Vai. Ele deu um beijinho, gente. Ele deu um beijinho na mamãe. Amo, mamãe. Deixa eu lavar minha mão. O peixe do seu. Viu? É, deixa eu lavar minha mão, porque eu tô cortando aqui. Sempre pra cá, faz perto do não. Ontem na igreja estava tendo algo em gel na porta para a gente poder limpar as mãos, né? Para você desinfetar as mãos. Não! Não, não, não. Pode pôr na boca, não. Espero terminar de fritar, eu te vou te raspar. Para dar uma minimizada, né? Nossa, gente, que rápido. O negócio já frita tão rapidinho. É. Mas, assim, esse vídeo acabou bom, sabe? Mas, gente, é engraçado que o vídeo que a Alice participa, eles não permitem comentário aqui no canal. Vocês perceberam no outro vídeo que ela participou. Por ser criança, né? Eles não aceitam comentário. Mas, a... Aí, provavelmente, eles não vão deixar comentar. Mas, vocês comentem no anterior ou no próximo que eu vou ler os comentários, né? Essa é a minha cara. Por quê? Porque eu estou chateada. Mas, o YouTube não deixa. Porque, né? Proteção às crianças. O vídeo que criança aparece não pode ter comentário. É, pelo menos, alguns canais, né? Eu vou chorar. Eu vou chorar. Aí, é... Aqui. Você está fazendo força para você chorar? Você consegue? Gente, você sabe que é uma atriz da Globo. O que é isso? Eu sou uma atriz. Eu não acredito que você está fingindo que está chorando. E está chorando de verdade. É porque eu faço assim que... Que a gente fica soltando. Aí, que eu começo a chorar. Assim que eu... Que eu... Que... É o... Que eu imagino que eu estou com você felizinha. Aí, que eu choro. Por quê? Olha lá, mas só perdendo o filme que a gente estava vendo, ó. Da menininha, ó. Estão lá, ó. É. Vai lá assistir que a mamãe vai terminar aqui. E vou sentar lá com você. Posso pegar um? Pode. Deixa eu te dar um papo para você não queimar, não. Descanse. Aqui, ó. Não, esse é o pão de prato. Eu vou te dar um papo, ó. Pão, 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 pão. Ó, gente. Você está ficando... Eu gosto dele moreninho, assim, que ele fica bem... Ele fica... Senta lá na sala, vai comendo, ó. Eita! Eu gosto dele bem moreninho, porque... Aí, fica crocante por fora, né? A massa eu não faço nem muito mole, nem muito dura. Porque se fizer muito mole, ela fica... É... Cru por dentro, né? A gente tem que fritar mais dentro. O que você está fazendo? Apaga a luz do quarto, hein? É... Essa basilinha aqui, gente, ela... É que eu tenho ela há 22 anos. Eu vou comprar uma ou outra para fritura. Porque eu gosto dela que ela é redonda. Ela é assim, redondinha. O bolinho fica mais redondinho, né? Quando você frita numa basilha muito larga, o bolinho, ele sai meio tortinho. E assim, ó. Assim, ele fica bem redondinho. Cuidado que você desbarar, hein? O pessoal aqui no canal tem receita de um outro bolinho. É bolinho de arroz com bacon e linguiça calabresa. Ai, que bom. Nossa, eu amo. Eu amo. Eu vou até fazer de novo, qualquer dia aqui em casa, que ficou uma delícia o dia que eu fiz. Bolinho de arroz com calabresa e bacon. Fica muito bom. Olha aqui, moçada. Olha aqui, pra câmera. Tá gostoso, bolinho? Passa o pessoal lá, como é que tá. Tá bom? Ó, pessoal, ele fica assim, crocante por fora e fica macio por dentro, ó. E bem fritinho, não fica cru, não. Acho que é o segundo vídeo que eu mostro, que eu converso com vocês, que eu fico comendo bolinho de chuva. Eu sou assim, quando eu sinto com o amor de cenoura, eu faço até enjoar. Quando eu dou vontade de comer bolinho de chuva, eu faço até enjoar. Não sei se vocês são assim também. Então, foi isso. Eu nem encerrei o vídeo, né? Terminei fazendo o bolinho, já fui comer o bolinho, esqueci até de dar tchau. Então, vou encerrar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo, tá bom? Beijo, tchau, gente. Tchau. Tchau.